Música Música Uhul! Os caras vão me embastar ali, ó Segura, caí, caí, caí e os queiro O outroorro? O outrohou... O outroorro... Mas quando você recia, Timinho... Se você se trava, ele podia, eu queria te encontrar Eu amorei, eu não consigo, sem palavras, tem ninguém que se marcar Eu te dou um corpo em minha vida, as que eu lembro de me reconhecida Por todo o atletizado pela minha filha, os amigos que são muitos e toda a família Eu vou, 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 eu vou